Novo Bipobus micro-ônibus da Alibus, rodando pela linha 3763, metrô Tatuapé, terminal Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Veículo conta com ar-condicionado, tomadas USB e Wi-Fi, porém, bloqueado com senha. Também possui janelas de correr, porém, com travas na parte superior, que são destravadas pelo motorista em caso de problemas no ar-condicionado. Neste caso, elas só servem para concluir a viagem, após chegar no ponto final, o veículo com problemas no ar-condicionado deve ser recolhido. Não consigo gravar uma coisa com você, mas que não soube, não consigo tirar uma força o que você tem. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL